Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço pudim gelado de romã que não precisa ir ao forno e fica super gostoso, além de ficar lindo para enfeitar a mesa da sua ceia. Então bora lá para a receita. Eu tenho aqui duas romãs bem bonitas, bem vermelhas, cada uma tem 250 gramas. Eu corto elas aqui ao meio, dessa forma, corto assim novamente para ficar fácil para tirar as sementes. É só você ir tirando a casca mais grossa, olha, e ir soltando as sementinhas aqui. Essa parte branca aqui que tem dentro, você não deixa junto para não deixar a sobremesa amarga, tá? Eu vou retirar a semente das duas aqui e já volto com vocês. Então agora com a semente toda retirada da casca, eu coloco no liquidificador. Eu separo aqui 4 colheres de sopa dessa semente de romã para decorar o pudim depois. Adiciono 100 ml de água e dou uma leve batida. Tem que ser bem leve e bem rápido aqui a batida para não triturar a semente. Eu só quero que forme um suco. Uns 10 a 15 segundos batendo o salmênio. Agora é só passar essas sementes na peneira. E ir apertando ela aqui, ó, para retirar todo o suco. Essa é uma fruta que poucas pessoas usam no Brasil. Dá para fazer receitas maravilhosas com a romã. Inclusive eu vou deixar na descrição outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que é de doce de romã e que fica muito gostoso também. Aperta bem para tirar todo o suco que tiver aqui. O suco fica dessa forma e agora é só reservar. Vou preparar a gelatina. Tenho aqui 16 gramas de gelatina em pó sem sabor. Vou hidratar essa gelatina com 50 ml de água em temperatura ambiente. Mistura bem para hidratar bem essa gelatina. E vou reservar também. Agora para a segunda etapa da receita eu preciso de uma batedeira. Coloco aqui duas caixas de creme de leite. Quatro colheres de sopa de leite em pó. 150 gramas de leite condensado. Se a romã estiver bem bonita, ela já é uma fruta bem doce. Então não precisa colocar mais do que isso de leite condensado. Porém se você gostar de sobremesas bem doce, é só acrescentar um pouquinho mais de leite condensado aqui. Agora é só colocar aqui para bater em velocidade máxima, até que forme um creme bem bonito. Depois de alguns minutos dos ingredientes batendo, o creme vai ficar assim. Bem bonito, bem leve. Desta forma assim. Agora eu vou juntar ao creme o meu suco de romã. Coloco mais ou menos a metade. E vou mexer assim delicadamente. Vou colocar o restante. E mexo delicadamente. Agora eu coloco aqui 20 ml de xarope de groselha. Para deixar ele assim, olha, mais rosinha. Depois da gelatina bem hidratada, dessa forma. Eu levo para o microondas por 15 segundos. Agora com a gelatina totalmente derretida. Você reserva ela por alguns minutos para ela esfriar. E finalmente acrescento a gelatina. Mexo aqui levemente. Você pode me perguntar por que não colocar o suco para bater junto. Porque ele não vai ficar com essa consistência, tá? Ele vai ficar muito mais líquido. E daí o pudim não dá certo. Como a nossa sobremesa está também enfeitando a mesa da ceia, eu vou usar uma forma bem bonita. Com bastante detalhes. Para deixar esse pudim bem bonito. Mas se você quiser fazer numa forma comum de pudim, tudo bem. Ou se não, numa travessa também dá certo. Essa forma aqui tem 23 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Passei um pouquinho de óleo para depois facilitar soltar esse pudim e ele não quebrar. E agora é só despejar. Agora é só cobrir com um plástico filme e levar para a geladeira de um dia para o outro. Agora eu vou preparar a calda porque ela precisa estar fria para que eu possa finalizar o pudim. Em uma panela pequena eu coloco 200 ml de água e 6 colheres de sopa de açúcar. Coloco em fogo médio e vou deixar essa calda ferver e ficar em ponto de fio. Então agora que a minha calda está assim, olha, fervendo. Não posso deixar ela ferver muito porque senão depois quando ela esfria ela açucara novamente. Você desliga o fogo e vai deixar ela esfriar naturalmente. Essa calda precisa estar totalmente fria para eu finalizar o pudim. Então agora a minha calda está totalmente fria. Vou passar ela aqui para vocês verem melhor, olha. E agora eu vou acrescentar nessa calda as sementes de romã que eu havia reservado. Misturo bem e vai ficar assim, olha. Vou levar para a geladeira. Meu pudim ficou então de um dia para o outro na geladeira. Vou passar uma faquinha aqui na borda, somente para desgrudar essa bordinha aqui de cima. Então eu vou virar o meu pudim agora aqui. Olha que lindo que fica o pudim. E agora nós vamos decorar essa delícia. Pego a calda então com as sementes de romã. Vou colocar aqui em cima, que ela escorra. Olha então que lindo que ficou o pudim de romã. Vale muito a pena vocês estarem fazendo. Então agora eu vou cortar aqui para vocês verem como é que fica a consistência do pudim. Olha isso. Ele fica entre uma consistência de pudim e mousse. Essas sementinhas da romã dão um sabor todo especial no pudim. Então é isso pessoal. Sugestão para o Natal. Uma sobremesa diferente, super leve, saborosa. Fica muito bonita. Então se você gostou da sugestão, comenta, compartilha. Deixa seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E fazemos assim. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.